Bom dia a todos, em nome da Universidade Brasília, eu queria dar duas minas. Aos presentes e as instituições que promovem este evento. Gostaria aqui de salgar a mesa, composta aqui pelo nosso professor José Esteban de Castro, o doutor Hernani Sirico de Miranda e o doutor Marcos Hernando Mico. Nós temos um programa bastante interessante e atual. Acho que não é preciso reforçar aqui o quanto a questão da água tem se tornado cada vez mais uma questão crucial para todos. E nesse sentido, então, apenas eu queria destacar dois fatos ou observações em relação à Universidade Brasília e a esse evento. A ideia de que a água é um bem essencial, faz alguns dias, um grupo de pesquisa estávamos discutindo uma questão completamente diferente, que era do direito internacional. Não se tratava exatamente de água, mas naturalmente a água surgiu como uma questão a ser debatida. E a razão é porque o que olhávamos era a transição do direito internacional conforme ela foi constituída. E pouca gente leva em conta isso, que o direito internacional, no seu nascedor, reconhecia como um direito positivo das populações, dos pobres, o acesso a bens essenciais. Que, no caso de que um certo bem seja essencial para a existência, tudo funciona como no caso do indivíduo. Que aquilo que é essencial para o indivíduo, ele tem direito de lutar usando todos os meios para obter a sua existência. É o que a natureza mais ou menos orienta. E no caso do direito internacional, então, o que se discutia era exatamente isso. Como que, certos bens, aquele que o possui, ele não pode negar a prover os demais. E muitas coisas se pode discutir o preço, mas ele não pode impedir o acesso. Porque isso daria curso a uma espécie de direito que estaria embutido nesse fato de que os vizinhos poderiam obter isso até pela força. Lógico, nós não estamos nesse nível, mas há que se pensar nessa prerrogativa. E eu achei muito interessante que essa discussão tenha surgido no âmbito de uma revisão de pensadores clássicos sobre o direito internacional. Na primeira obra de direito internacional, de Fatel, ele aponta exatamente, faz essa distinção entre direito perfeito e direito imperfeito. Então, acho que é uma reflexão bastante curiosa e que valia a pena. Eu gostei muito da ideia da interdisciplinaridade e, de fato, é difícil tratar esse assunto de maneira que não seja interdisciplinar. Mas, na verdade, é que muita gente fala de interdisciplinaridade, mas não pratica. Então, acho que uma das maneiras seria essa, a gente vai retornar a essas origens e pensar nas coisas mais fundamentais. O outro ponto não tem uma relação direta com o nosso tema, mas acho que é uma boa história. Dizem que, porque a Universidade Brasília está fazendo 50 anos agora, quer dizer, fez 50 anos aí há pouco tempo. E ela foi criada na esteira da fundação da capital, da mudança da capital para a Brasília. E as crônicas aí, eu tentei procurando a documentação, mas não encontrei. Mas encontrei essa história contada e que eu acho que vale a pena a gente procurar aí as origens. Dizem que o nosso grande presidente, Juscelino Kubitschek, quando estava construindo aqui a cidade, ele não queria a Universidade de Ninhão aqui. Porque a Universidade é um lugar de gente inquieta, turbulenta e tudo. Então, a Universidade da capital era uma coisa muito dispensável. Naquele tempo, a Universidade do Brasil, lá no Rio de Janeiro, era um foco de greves e manifestações pudentes e tudo. Então, dizem essa história. Aí, parece que um assessor dele, que na verdade era chefe na casa cívica dele, chamado Ciro dos Anjos. Que era Ciro dos Anjos. Ciro dos Anjos. E aí, dizem que, em uma conversa, ele tinha ouvido essa história toda, isso lá por 1958, por aí. Aí, ele diz, presidente, o senhor já visitou o túmulo de Thomas Jefferson? O presidente diz, não. O que tem lá? O senhor, lá no túmulo de Thomas Jefferson está escrito. Toma o epitáforo, não é? Aqui já estoma Jefferson, o fundador da Universidade de Virgínia. Aí, como o nosso presidente era mineiro, muito sábio, não é? Então, percebeu logo, aí disse, vamos ter uma universidade aqui em Brasília. Quer dizer, aquele homem que foi tudo, presidente dos Estados Unidos, ele redigiu boa parte da Constituição, a Declaração de Independência, e vai colocar lá no seu escritório, que fundou a Universidade da Virgínia, não é? Então, enfim, mas isso era apenas para a gente começar uma boa manhã com uma boa história, que eu acho que é uma maneira, não é, de a gente começar essa manhã. Mas, como também vocês não vieram aqui para ouvir a escola aqui, nem da BNB, ou também do Sato, não é? Então, eu queria passar aqui a palavra ao professor Esteban para tocar a parte mais séria aqui do nosso evento aqui. Professor Esteban. Por favor, ha sido um prazer, e já vou falar mais tarde, pero agradeço a sua pessoa poder estar aqui nessa casa, e agora sabemos como se originou essa casa, e sempre vamos saber como se originam as casas. Vamos a passar a palavra a Hernani Sirianco de Miranda, do Ministério da Ciência. Bom, bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o Sr. Sato, Montenegro e Esteban. Dizer, Esteban, da satisfação de poder participar aqui dessa discussão, da apresentação dos resultados dessa pesquisa. Nós, no Ministério da Cidade, temos o desafio do PlanSAP, que está posto para o Brasil, que foi aprovado em dezembro de 2013. A FUNASA está aqui conosco, participa desse desafio, sobretudo na área rural, mas também nos municípios de menor porte. E o que a gente percebe é que, fundamental para vencer esse desafio, que haja inovações, sobretudo no campo da gestão, da organização, da administração, digamos assim, do serviço, do sistema, das políticas públicas para essa área. Eu acho que a pesquisa traz elementos fundamentais na medida em que se debruça, sobre casos concretos, consegue fazer as análises que muitas vezes a gente, no dia a dia, o Poder Executivo não faz. e traz elementos importantes, em especial, nesse caso do atendimento às populações, sobretudo, mais vulneráveis, às populações mais carentes, com maior dificuldade de acesso. Nós, no PlanSAP, temos essa reflexão, mas não temos aprofundamento no próprio documento do plano para orientar formulações maiores. Isso depende de maiores detalhamentos que a gente pode se orientar, por exemplo, no resultado das pesquisas, como é o caso do projeto desafio. É uma satisfação muito grande. Eu quero dizer que nós, lá da Cifre, estamos atentos a esses desdobramentos, porque estamos fazendo um monitoramento e avaliação. Esse ano, nós temos que publicar um relatório de avaliação do PlanSAP, até dezembro, referente ao ano de 2014, apenas um ano, mas a gente já está fazendo algumas reflexões importantes sobre os desafios que já estão postos no plano, mais com uma visão atualizada disso e, sobretudo, apontando as dificuldades que estamos enfrentando para vencer esse desafio. São reflexões permanentes que a gente tem feito e eu acho que os trabalhos que, esses casos que se analisam, é curioso, porque a gente coloca as dificuldades dos problemas e sabe que no país tem alguns exemplos que podem ajudar a resolver. entretanto, a gente não consegue dar o número de difusão necessário. Eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido e eu quero agradecer você que tem feito várias pesquisas e a gente aqui no Brasil já está se acostumando a usar e eu acho que nesta avaliação do PlanSAP vão ter essa oportunidade de usar os resultados do trabalho. Era isso. Temos depois uma fala um pouco mais sobre o trabalho da Secretaria, na mesa seguinte, bem? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Agnani. Sim. Bom dia. É um prazer participar de mais um evento do Proibido do Desafio. e eu queria saudar a oportunidade de estar aqui nesse Instituto e eu não tive conhecimento dele e o pessoal sabe. Então, mais uma dimensão que nós incorporamos de fato a esse projeto que é essa visão que nós temos uma responsabilidade de cooperação internacional aí e é uma marca do trabalho do professor Esteban Castro e dos seus parceiros. é também um prazer encontrar amigos dessa viagem do saneamento aí na nossa vida no saneamento nossos companheiros da FNASA o Sérgio da CAESB o Sérgio da SMAI da Melinda os companheiros aqui da Área do Distrito Federal em especial o Manuel Mata e o Hernani que são também da direção da Área do Distrito Federal aqui o Teixeira que a gente conheceu aqui já faz 20 anos que tem trabalhado no saneamento da Área da CAESB então é uma turma que está nessa batalha faz tempo o professor Sá e de fato é o terceiro evento que eu participo do desafio o presidente do prefeito lá em em Recife eu abri o projeto com uma participação muito grande das comunidades que tinham sido partícipe de toda a proposta do saneamento pegada em Recife mas recentemente agora veio um pouco mais nós tivemos uma maior palanço lá em no Rio de Janeiro foi muito interessante um bom informe de cada um dos participantes sobre sobre as conclusões que se chegou em cada projeto ou subprojeto do projeto desafio e agora estamos cá eu estava pensando assim não o Roberto aqui na página das considerações do professor esteema nunca é dentro do Rio de Janeiro então ele marcou na ocasião que o grupo central do desenvolvimento desse projeto o desafio do projeto é articular as necessidades das comunidades vulneráveis com as inovações sociais e eu fiquei pensando o que é hoje comunidade vulnerável o projeto focou naquilo que é mais intuitivamente inclusive é receptivo como comunidade sem dúvida da periferia de queimar na região município da região metropolitana do Rio de Janeiro pertíssimo da tomada d'água da Eta Guandu de ação de tratamento de água do Guandu certo inclusive de um distrito industrial da região metropolitana do Rio de Janeiro que quando eu trabalhei no Rio de Janeiro lançava ainda resíduos industriais em um aboente do Rio Guandu não é só tomar do ar e nós temos lá um estudo feito pelo Universidade Federal do Rio de Janeiro que mostra que uma parcela da população de queimar da periferia de queimar tem que se servir de fontes naturais de água porque ele não tem acesso a água do sistema guandu principal do sistema que vai ser escritado na região metropolitana do Rio de Janeiro é sem dúvida uma comunidade vulnerável como são vulneráveis as comunidades que não bolam essas cidades por exemplo na Universidade Federal de Minas Gerais no Rio de Minas como são talvez um pouco menor é difícil medir isso as comunidades mais carentes aqui do Distrito Federal que foram e continuam sendo atendidos felizmente de uma maneira uniforme com as populações mais ricas pelo sistema de votamento nominal mas talvez os acontecimentos mais recentes têm colocado uma outra dimensão da vulnerabilidade o que acontece hoje com o abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo na região metropolitana de Campinas para pegar dois exemplos concretos colocando em risco o abastecimento de água dessa região metropolitana evidentemente em particular aqueles que moram mais alto e aqueles que moram mais longe e existe uma certa coincidência na maior das vezes entre essas em qualquer moradeiro mais inacessível mais maior de acesso e da renda não novamente nós temos essa questão da vulnerabilidade mas me pergunto se nós lutamos pela própria crise climática aumentando brutalmente aquilo que são as populações dívidas vulneráveis esse balanço que não é acho que hoje nós estamos de certa maneira encerrando se fosse balanço rápido se mudou a ser mais de forma que o Brasil todo o Brasil estamos posiblemente no Brasil já embora os colegas de Ceará que agora vão chegar seguramente estão pensando em que tengamos alguma reunião lá mas teremos uma na Colômbia que aqui está Miguel que será em fevereiro março e seguramente uma na Argentina possivelmente em setembro uma ou duas na Argentina se não me parece na Argentina realmente o professor esteve uma situação delicada como se eu sou patriota mas de todo modo então esse processo também é um processo de discussão do que fazer daqui mais de frente e aí eu baseo nessa consideração sobre a questão do aumento da vulnerabilidade me reservo então para a discussão que nós vamos ter em seguida e espero que eu possa fazer de modo mais participativo com esse microfone aberto a todos aí conversar um pouco sobre essas perspectivas como é que a gente pode decidir fazendo um esforço de interdisciplinaridade que conjugue como o projeto da FIU conjugou contribuições da engenharia com as contribuições das ciências sociais sempre a serviço da universalização dos serviços de saneamento muito obrigado Marcos vou ser breve também empiezo por de novo agradecer muito aqui ao professor Sato a Universidade de Brasilia o Instituto de Relações Internacionais da Universidade por permitirnos estar aqui certamente para nós era muito simbólico como acaba de dizer Marcos até agora nunca habíamos organizado uma reunião dessas muitas que já levamos em um Instituto de Relações Internacionais aunque deveria ser óbvio porque esse projeto é um projeto financiado pela União Europeia e tem parceiros do Reino Unido de Portugal de Argentina de Colômbia e sobretudo de Brasil porque o edital desse projeto o edital ao qual apresentamos nossa proposta original era um edital sobre Brasil eu sempre digo em uma piada que vou editar logo do vídeo que o Reino Unido descobriu o Brasil recentemente redescobriu o Brasil e a União Europeia mesmo então esse era um edital para o Brasil aí sempre eu logré contrabandear os colombianos e os argentinos com o argumento da comparabilidade que foi aceitado pela União Europeia pero de fato é um projeto internacional e poderíamos dizer que há muitas razões vou falar um pouco mais do projeto na mesa 1 pero já o professor Sato antecipava algumas questões como essas preocupações das discussões em relações internacionais obviamente incluem a água não exagero porque acho que é um exagero em parte todo esse debate de que as guerras do futuro vão ser guerras pela água que é um exagero por duas razões primeiro porque já há guerras pela água não precisamos chegar ao futuro já há e segundo talvez não é que vai haver guerras eu me preocupo mais com os conflitos internacionais que pelas guerras entre países então temos luta pela água mesmo luta pero sangrenta a veces com pessoas morrendo e certamente isso também acontece ao interior entre países temos situações terríveis mas não era essa parte mais negra que me preocupava senão que aqui estar no Instituto de Relações Internacionais nos permite também ampliar como dizia Marcos acrescentar uma dimensão muito importante de nosso trabalho porque por um lado o trabalho não pode ser monodisciplinar é impossível fazer trabalho deste tipo de questões monodisciplinarmente tem que ser interdisciplinar como já se diz tem que ser também transdisciplinar e vamos a falar disso mais tarde transdisciplinar quer dizer um reconhecimento de que os acadêmicos não somos os únicos que producimos conhecimento e que o conhecimento também se produce fora da universidade e a veces é até mais válido o que se produce fora da universidade que o que se produce dentro então temos uma responsabilidade o conceito de transdisciplinar particularmente relacionado com aquilo que se chama de ciencia post-normal significa que você tem que incluir outros conhecimentos seja no diálogo de saberes que é uma das vertentes ou é a necessidade de que os especialistas das áreas e por suposto os usuários que em muitos casos têm mais conhecimento de que os especialistas sobre todo em comunidades remotas rurais etc nós temos isso temos feito isso nesse projeto não de modo perfeito não de modo completamente abrangente pero certamente vamos poder falar de algumas das experiências que nos permitiram avançar nessa direção mas eu vou falar mais do projeto na mesa esta mesa é mais para agradecer a Universidade de Brasilia agradecer na pessoa do Hernani ao Ministério das Cidades pelo apoio a esse evento e a Aves Distrito Federal na pessoa de Marcos Montenegro também e também pela presença aqui de ACMAE da FUNASA da CESB e de outras instituições que vão estar presentes durante o dia de hoje então com isso fechamos essa mesa de abertura muito obrigado professor Sato e aí Obrigado.